Último dia de banner do Aiolos Divino, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha compilação de todos os dias que eu consegui de sumos do Aiolos Divino, exceto o primeiro dia, porque eu postei lá no meu canal de lives, mas eu viajei e desde quinta-feira, eu não consegui postar, não deu tempo, muita festa e tal, então não deu pra eu postar, então vou passar aqui rapidinho a compilação pra vocês, eu rodei o meu gatinho também, né? Vou mostrar aí pra vocês como é que foi o meu gatinho no final do vídeo, pra vocês darem uma contabilizada, compararem com o seu gatinho e é isso, eu já consegui todos os dias com fragmento do Aiolos, sempre o meu Araia, que é a minha conta secundária e alguém fazendo doação, o Araia doava pra todo mundo aqui, então, tipo, a galera tava dando bastante moral aqui, por exemplo, esses três foi a minha conta secundária que eu saí doando pra todo mundo, sobeu três fragmentos e é isso, agora o Aiolos, vamos ver o tanto de fragmentos que eu tenho dele aqui, eu consegui até bastante fragmentos, 73, tá faltando aí, então, 57, não, 47 fragmentos para pegar meu Aiolos, vamos ver com quantos tiros que eu já tenho aqui e começar essa maratona, cadê que é a maratona aqui, ó, eu estou atualmente com 240 tiros, né, óbvio, né, enfim, seis dias, lembrando que hoje à tarde eu vou fazer live, tá, do nosso amigo Aiolos Divino, quer dizer, hoje à tarde não, né, eu já fiz a live possivelmente no momento que você está vendo esse vídeo, então, se você gostaria de ver a gameplay dele, do que que os meus testes, dá uma colada lá no canal de live, se eu lembrar, vou deixar a live dele aí completa no comentário fixado, se eu lembrar, tá, outro detalhe também, deve sair a análise dele em breve aí, ver o veredito sobre o que que eu achei dele, os pontos fortes, pontos fracos e algumas gameplays dele, também de corte da live, dessa ou de outros que eu for fazendo aí, que, posteriormente, que eu for jogando com o Aiolos, tá certo? Então, bora lá, já rodei meu gato, fechou, vamos ver se a sorte tá boa, Ah, eu já tava esquecendo, né, da... como é que fala? Ó, o Yoga Dourado, do compilado, deixa eu colocar o compilado pra vocês rapidinho, já acelerado, pra vocês verem como é que foi minha sorte, como é que foi meu drop de fragmento também, e já volto pra nós continuarmos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E assim vai ficar o meu Aiolos 1533. Teria a alternativa deixar aqui um 155, né? Mas, não, eu acho que, pra trazer mais conteúdo pra vocês, eu acho que pra essa skill aqui, seria mais interessante sim, que eu ainda fico bem na dúvida em gastar 20 livros nele aqui, na terceira e quarta, pra ele ficar somente como buffer, mas vamos ver o que vai acontecer aqui com ele mais ou menos, já que ele não vai ter tanta empreenchimento de flash aqui. E é isso, agora é aguardar pegar futuros aioros pra buffar a skill 3 e a skill 4 dele também. Tá certo? E agora o Aioros, ele vai ficar com essa vibe aqui, né, de Fábio do Pântano, não vou focar em DPS dele, ele vai jogar full suporte, o Cristal de Fogo tá somente pra sincronizar a speed, mas possivelmente eu vou fazer algumas alterações nele aí, não sei quanto na live se ele vai jogar assim não, só tava farmando com ele desta forma. Tá certo? E é isso, galera, esse foi o Aioros, 300 geminhos, eu gastei nele, menos um livro. Porque eu peguei aí um Aioros com amizade. Tive aqui um livro e meio de restituição, no total foi 16, menos um 15, menos outro 14, 13 livros e meio pra ter aí o buracão, acho que foi um custo-benefício até razoável, não vai ser tão flop igual foi aí um card, creio eu, né. Então é isso, comenta aí o que você tá achando do seu Aioros, se você pegou ou não, se você tá enfrentando Aioros, como que tá a sua experiência ao enfrentar o Aioros caso você não pegou, e nos vemos no próximo vídeo, né, que lembrando, live aí no comentário fixado do Aioros, se você quiser ver PVP com ele. Valeu e fui! Música 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 Música